Bom gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Matheus Andrade, sejam bem-vindos ao meu canal E antes desse vídeo começar, eu já vou pedir logo agora que o meu biscoito Já se inscreve no canal, já deixa o seu like Não deixa também de passar a saber onde Aí embaixo, vai aqui embaixo, eu vou deixar você aí aqui embaixo Porque às vezes a pessoa assiste o vídeo, esquece que tem gente que assiste o vídeo e não é inscrito no canal Sério? Meu filho, acontece muito isso, então olha aqui embaixo Olha aqui embaixo Já olhou? Não tá vermelhinho? Então sursa Agora sabe o que você vai fazer? Vai passar aqui nos cards Vou dar esse anúncio logo, por quê? Vai fazer sabe o quê? Seguir a minha playlist no Spotify, que eu vou deixar aqui pra vocês Tem Clube 57, opa, dei um spoiler aí Tem Bia, tem Demi, tem tudo que você pode imaginar, é só passar lá Tem música também que tá no meu ouvido momentaneamente Mas ela pode sair, porque eu tenho hora que a música Só segue, só segue que eu sou meio louco Tem hora que eu gosto tanto de uma música que eu tô escutando Depois eu não gosto mais, eu tiro a playlist Eu sou desse tipo Então vamos para o vídeo agora? Então, hoje o vídeo é muito especial Sabe por que o vídeo é muito especial? Porque hoje eu vou falar de Clube 57 Hoje a gente vai voltar para os anos 50 Pra falar de uma série da Nickelodeon Que eu tô fazendo uma indicação pra vocês Que eu assisti e me surpreendi Por que eu digo isso? Eu critiquei muito a série quando ela estreou Na época Não quis assistir na TV Mas quando ela entrou no catálogo da Netflix E eu fui assistir No primeiro dia que eu fui assistir Eu já assisti três episódios De cara, um até do outro Então, meu anjo Gostei muito E quero te dar essa indicação aí Pra você passar essa quarentena Assistindo Clube 57 E eu vou te dar uma mera sinopse A gente vai falar aqui sobre os personagens Que eu mais gostei Não vai ter spoiler Assiste o vídeo tranquilo Não vou te dar spoiler E vamos lá Clube 57 é uma série da Nickelodeon Que estreou em 2019 Lá pelo período de maio, por aí Ela conta a história da Eva e do Rubem Que depois de eles mexerem Aonde não deve Foram parar nos anos 50 É isso aí É um de volta pro futuro Meio hairspray Entendeu? Porque é musical O avô da Eva O Manuel Constrói a máquina do tempo Em uma televisão antiga Porque ele tá atrás de uma pessoa Lá no passado Vou me calar Porque é spoiler Não posso falar Esse daí é o grande segredo da cena Na viagem ao passado A Eva e o Rubem Conhecem o famoso Clube 57 Que me lembrou muito O hairspray E aquele show lá Do Colin Colin show lá Me lembrou muito Bastante Só faltou o povo Passando lá Aqui no cabelo Só faltou isso E como eu falei A série é uma mistura De volta pro futuro Com o musical Do hairspray Só que Da América Latina E a série é muito Muito legal E logo de início A Eva Ela já chega no passado Arrumando Encrenca Ela chega no palco Do Clube 57 Na hora Do Do grande solo Da antagonista Da série Que é A Verônica Sim A Verônica Ela vai lá prestes A fazer o seu solo No Clube 57 Que foi Tão suado Ela conseguir Porque a grande estrela Do Clube 57 É a Amélia Qual é esse nome? Na minha cara A pessoa já olha Spoiler Grave esse nome Então A Verônica Tá bem lá Pra fazer Essa apresentação E quem Brota No palco Diretamente De 2019 A Eva E o Ruben Engraçado Que o Ruben Ele logo do lado E eles começam A inventar Uma ajudancinha Lá E o povo Começa a gostar Porque é uma ajudancinha Atual E lá Nos anos 50 E Eu fui A Verônica Ficou Pistola A vida dela Odiou Aquilo Hashtag Mate a Eva Naquele momento Mas É muito engraçado Muito engraçado Real mesmo Assim que a Eva Chega em 1957 Além dela arranjar O maior ranço Da vida dela Que é a Verônica Ela também Reencontra O seu avô Manuel E Ele ainda não está Nada mexido Com essa situação De De Laboratório Ciência Cientista Cientista Isso e aquilo Ele é um mecânico E Ele é super apaixonado Pela Amélia Que é a grande estrela Do clube Em 57 É Olha o spoiler Na minha cara Aqui Além dela conhecer O seu avô Ela também conhece O grande amor Da sua vida Antes mesmo De Partir Para 1957 Que é O JJ O JJ O JJ se torna O crush Supremo Da Eva Em todos os limites E os dois Tem momentos Muito Forços Inclusive O dueto Dos dois É tudo Para mim Meu Deus Aquela musiquinha É tudo Para mim A trilha sonora De clube 57 Ela entrou Na minha vida De uma forma Que não quer Sair mais Como eu falei O desenvolvimento Da série É muito parecido Com o de volta Para o futuro Inclusive Os plot twists Que ela tem De passado E futuro Tudo aquilo Que mexeu no passado Altera no futuro E tem coisas Tipo Que você fica Meu Deus Será que eles não vão ver Mais os pais deles Não sei o que Será que aquilo Não vai voltar ao normal E te dá Um nervoso No coração Mas te prende Porque você quer Assistir aquilo logo Você quer chegar No final Para saber como é Que é Eu assisti super rápido E sério Gente Eu só tenho maravilhas Para falar dessa série É uma série Maravilhosa E como eu disse O plot twist Que ela tem É muito legal Inclusive É muito mais fácil Para a Eva E para o Rubem Porque dessa vez Não tão fácil assim Porque eles tem Os guardiões Do tempo Para Dar uma equilibrada Na situação Os guardiões Do tempo São tipo Os policiais Do tempo Eles estão lá De olho No passado No futuro Lá Não sei aonde Para ver se as linhas Do tempo Estão certas E quando a Eva Vai parar Em 1957 Nada dá certo Nada dá certo Porque ela Automaticamente Altera O seu futuro E o irmão Dela chega A se transformar Num cachorro Por causa disso Meio que chega Não existir Meio que a família Dela vai Desaparecendo E isso me lembra Muito de volta Para o futuro Quando o Marty Mcfly Está correndo Para salvar A família dele E ele vê Que os irmãos Já estão sumindo Na foto E isso me lembra Muito de volta Para o futuro Inclusive Gente Eu gosto muito Do JJ E da Eva Mas eu shippo Muito Eu cheguei a shippar O Aurek Com a Eva Porque o Aurek Ele é meio que Um estagiário Do tempo Assim Ele está fazendo As coisas Ele é meio que Um estagiário E muito atrapalhado E acaba meio que Levando mais as coisas Sempre para o lado Da amizade Do que do próprio trabalho É bem assim Bom gente Então Esse foi o meu vídeo Indicando o Clube 57 E se vocês quiserem Eu posso trazer Um novo vídeo De Clube 57 Falar as minhas Músicas favoritas De Clube 57 Que são muitas Não é o CD todo Mas são muitas E ó Já deixa O seu gostei Nesse vídeo Já se inscreve No canal Não esquece De ir na Netflix Agora Depois desse vídeo Procura lá Clube 57 E começar A maratonar Essa série Valeu Um beijo E tchau E tchau E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri